Aqui no CinemaKiles, sempre gostamos de recordar filmes baseados em fatos reais, muitas vezes esquecidos do público, mas que trazem temas, acontecimentos e histórias de vida interessantes. Muitos estão disponíveis no YouTube ou no streaming e merecem sua atenção, como é o caso de um assassino entre nós, de 1992. Esse filme retrata o caso de uma mãe em luto, que sai em busca do assassino de sua filha, sem saber que os assassinos eram próximos da filha. O filme é baseado na história real de Michelle Avila, que em outubro de 85 foi encontrada morta de bruços, num riacho em Los Angeles. Ela havia sido afogada à força em 20 centímetros de água, seu cabelo na altura da cintura foi cortado, e havia um tronco de mais de um metro encontrado em cima de seu corpo. Graças a esse crime foi criada uma lei exigindo que as entidades, que estão ajudando a publicar trabalhos feitos por criminosos, entrem em contato com as famílias das vítimas sobre os referidos trabalhos, uma vez que os assassinos de Michelle queriam lucrar com sua morte. No filme o inimigo mora ao lado, de 96, numa noite, quando estava sozinha em casa, Jessica Rainer é atacada, estuprada e deixada para morrer por um perigoso psicopata, mas ela sobrevive. Apesar da opinião contrária da polícia, Jessica está convencida de que o autor do crime é o mesmo assassino, que tirou a vida de três mulheres do seu bairro. A história do filme é baseada em Denise Kali, que faleceu aos 65 anos em 2021, e que sobreviveu ao ataque do assassino Harvey Robinson, que começou a matar suas vítimas aos 17 anos e hoje se encontra no corredor da morte. Foi graças a Denise, que serviu de isca para o assassino, que a polícia conseguiu capturar o monstro. Em A História de Teresa Saldanha, de 94, conta a história da atriz de mesmo nome, que quase foi morta por um fã e que fez de sua tragédia uma luta. Saldanha havia acabado de atuar no Sucesso Touro Indomável de 1980, quando um fã enlouquecido e obcecado atacou com diversos golpes de facas. Aos 27 anos de idade, e no auge de sua carreira, a atriz quase morreu e ficou meses internada no hospital, tendo inclusive perdido grandes oportunidades no cinema durante o período de sua recuperação. Teresa nunca se recuperou totalmente dos ferimentos que sofreu nos pulmões e morreu aos 61 anos de idade, em 2016, devido a uma pneumonia. No filme A Canção do Carrasco, de 82, Tommy Lee Jones interpreta Gaelry Gilmoury, um assassino confesso que pediu, ele mesmo, pela sua pena de morte por fuzilamento. O filme é baseado no livro de mesmo nome lançado em 1979, mas sua história também foi contada no livro Tiro no Coração, A História do Assassino, que virou também um filme em 2001, e foi escrito pelo seu irmão caçula que se tornou crítico de música, e que revela os abusos que o assassino sofria quando era mais novo e o inferno visto na penitenciária. No filme Vencedor de 2M's, A Execução do Soldado Slovik, de 1974, conhecemos a história de Ed Slovik, que foi executado pelo exército em 1945, e se tornou o único soldado americano a ser executado por deserção desde a Guerra Civil. Esse foi o vídeo de dicas de hoje e ficamos por aqui, agradecendo a sua audiência. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal. Ative também o sininho para receber as nossas notificações, pois voltamos a qualquer momento com mais dicas, listas, curiosidades, releituras e muito mais sobre cinema, aqui no Cinema Aquiles.